Um dos assuntos mais comentados das redes sociais do presidente esta semana foram os gamers e os jogos eletrônicos mostrando que o presidente honra as promessas de campanha já que esse comentário clássico de 2017 pelo visto não foi em vão e o governo agora vai dar atenção para as reivindicações da categoria gamer particularmente eu era mais fã do posicionamento anterior do presidente que queria o fim do gamer Então isso leva a molecada a perder o freio Por exemplo, vídeos gamer, é um crime vídeo gamer Ok? Você tem que coibir o máximo possível e não aprende nada Mas respeitando a nova posição do presidente que obviamente é uma prioridade legítima para ajudar esse eleitorado aí tão abandonado pelos governos anteriores o vídeo do canal de hoje é sobre jogo Vídeos gamer Proteus foi uma das coisas mais legais que eu joguei de um tempo para cá O jogo é bem curtinho e dá para terminar ele bem rápido Eu falo terminar aqui entre aspas porque ele não acaba Não tem o que acabar já que não tem exatamente uma linearidade ou um objetivo para se atingir Proteus é muito simples Na verdade, só dá para andar no jogo Não tem um botão para se interagir com objetos ou executar qualquer tipo de ação Só se cai nessa ilha gerada aleatoriamente através da geração procedural e não se tem nenhum tipo de informação a respeito do que fazer no jogo Esse conceito aí não por acaso lembra Minecraft e é esteticamente parecido também Mas no Minecraft, por mais que não sejam escancarados existem objetivos relativamente claros um sentimento de evolução e uma narrativa mesmo que valorizando muito a liberdade do jogador Nesse sentido, há quem reivindique que Proteus não é exatamente um jogo É comum ver as pessoas escrevendo como uma experiência audiovisual Vale se questionar nesse contexto o que é e o que não é um jogo ou mesmo assim essa caracterização importa? Não necessariamente qualquer experiência interativa pode ser considerada um jogo O Black Mirror Bandesnatch é um exemplo de experiência em formato de filme mas com um certo grau de controle por parte de quem assiste O ponto do filme é justamente brincar com a ilusão de controle e poder do espectador e rapidamente subverte isso de forma bastante previsível O fato de ter múltiplos fins, entre aspas contribui para um tempo maior do usuário streamando o produto já que ele vai jogar mais vezes para ver os outros finais o que resulta que provavelmente vão surgir mais coisas nesse formato nos serviços de streaming Então como categorizar uma coisa como Bandesnatch? Diferente do que reivindicou o autor afirmar o filme como algo único que dispensa categorização eu acho que obviamente Bandesnatch não pode ser considerado um jogo apesar de tomar emprestado elementos narrativos de jogo o filme é muito menos subversivo do que se faz parecer e por mais que possam surgir obras mais maduras que explorem com mais substância essa ferramenta e realmente fiquem num lugar que desafia a categorização em algum nível não é o caso aqui Então no caso de Proteus mesmo tendo sido concebido como um jogo é legítimo afirmar que Proteus é um não-jogo ou como na ideia desse cara aqui é um tipo de... um escritório que você pode explorar quase não há nada de propósito ou chamada de ação Falar de papel de parede é até engraçado porque em algum nível o jogo lembra um pouco uma pintura a pintura não é uma experiência passiva para o leitor na verdade, frequentemente, ela é narrativa conta uma história em alguma medida A Última Ceia do Da Vinci é um caso notório de uma narrativa pensada cuidadosamente na disposição da ordem de leitura já que existe um caminho estipulado de para quais elementos o olhar de quem vê se direciona tanto através da técnica, sendo Jesus o centro focal e origem da perspectiva quanto historicamente, dados os lugares que a gente vai olhar conhecendo a história da Última Ceia Existe uma narrativa visual e a liberdade da pessoa para caminhar visualmente pelos elementos e juntar as peças da narrativa Proteus está de fato um pouco perto disso caminhar visualmente, aqui, é literalmente caminhar pelo papel de parede já que é a única coisa que dá para se fazer mas afirmar que o jogo não tem uma narrativa ou não diz nada parte de uma concepção bastante preguiçosa em volta do que é um jogo que ignora qualquer comunicação não falada ou escrita por parte da obra uma coisa importante a se levar em conta é que se tratando de jogos cheios de expectativas baseadas nas referências visuais anteriores e jogabilidade de preconcepções em volta do que é um jogo não falar ou não fazer algumas coisas é falar ou fazer alguma coisa claro que Proteus diz muita coisa o principal ponto do jogo é a interação entre o visual e o áudio do mundo o som é um elemento chave do jogo existe uma trilha sonora mas que é dinâmica e se molda o movimento e a interação do jogador com os elementos do mundo existem uma série de segredos e formas de se interagir com as coisas que eu não vou falar aqui porque estragaria surpresa mas que são muito intuitivas a gente literalmente descobre porque dá vontade de fazer e daí quando o jogo responde de alguma forma vem a consciência de um diálogo entre tu e o jogo que tu nem sabia que estava tendo a capacidade imersiva do jogo é forte e a conexão dos elementos visuais e sonoros conforme a gente se distrai com a experiência cria um tipo de sinestesia algo tipo ver sons e ouvir as imagens por vários motivos Proteus é uma experiência legal e é exatamente as ausências e frustrações de algumas expectativas que se tem ao jogar que criam o caminho único da experiência que é o jogo obras que fazem isso são chamadas de anti-jogos anti-jogos parecem fenômenos muito esperados se acontecer à medida que algo tão conceitualmente frágil quanto a nossa concepção de jogo é explorado em limites novos o ponto de ser um anti-jogo é subverter e desafiar a ideia de jogo a experiência depende dessa ideia e do que o consumidor espera poder fazer no momento em que ele toma o controle numa ilha do nada ela se alimenta da quebra de algumas dessas expectativas e da criação de novas a partir disso isso soa um pouco pretencioso exatamente porque é de certa forma um caso até mais recente é o jogo Mountain ele começa e pede pra você desenhar algo que lembre uma palavra que aparece ali e gera a partir disso uma montanha dá pra girar ela e de vez em quando aparecem alguns pensamentos dela na tela mas é isso, não dá pra fazer basicamente mais nada se procurar por reviews no Google curiosamente, Mountain é um sucesso de crítica cheio de relatos sobre o potencial imersivo e emocional do jogo e em parte é nesse ambiente de crítica que o jogo brilha digo, a experiência se esgota depois de uns 10 minutos quando já se entendeu o ponto e ficou simplesmente entediante mas ele se expande na discussão que é criada no pós-experiência o contraste que existe entre uma esfera crítica emocionada e uma grande parte do público se sentindo lesada e irritada com o jogo isso é uma coisa comum de acontecer num antijogo e na realidade as duas posições são legítimas o Mountain custa 2 reais na Steam eu joguei e achei um saco eu entendi o tipo de auto-reflexão que ele propõe mas não é nada tão profundo ou interessante quanto as críticas emocionadas fazem parecer mas sei lá, eu paguei 2 reais no jogo e não me senti particularmente lesado e eu prefiro viver num mundo em que jogos que subvertem o formato de alguma forma recebam espaço mesmo que o jogo em particular não me agrade muito a atenção pra esse tipo de produção independente viabiliza a existência de jogos como o Everything do mesmo criador do Mountain e lançado um tempo depois Everything já é um jogo que ao mesmo tempo que também é um pouco hostil pro jogador é sólido e interessante o suficiente pra ninguém achar ele vazio é realmente legal o que ele quer dizer e como ele diz e é bastante fácil se perder na experiência e eu acho que o mesmo vale pra essa experiência curta e única que é o Proteus e onde eu ia? meu nome é Otávio e pessoal, a gente ainda tá vendendo camisetas do quadro em branco alguns tamanhos já esgotaram, mas ainda tem um estoquezinho caso te interesse, as compras são feitas por esse meio aí e se tiver uma dúvida sobre a disponibilidade de um tamanho ou qualquer coisa que seja, já manda com o CEP pra gente calcular o frete dá uma olhada na descrição que eu sempre deixo coisa útil ali muito obrigado pela atenção vídeos games